A questão 17. O motorista de caminhão precisa fazer entregas em duas cidades, alfa e beta, distantes 10 raiz de 13 quilômetros entre si. Do ponto P em que se encontra na bifurcação de uma estrada, ele sabe que a distância de beta é o triplo da distância de alfa. Sabendo que o ângulo APB é igual a 120 graus e a velocidade máxima permitida no trecho de P a beta é 50 km por hora, determina o tempo mínimo que será gasto para chegar a beta, onde será feita a primeira entrega. Pessoal, então, para desenvolver essa questão, vamos separar os dados. Ele fala que a distância de alfa e beta é 10 raiz de 13. Então, vamos lá colocar esse valor. Ele fala que essa distância aqui é 10 raiz de 13. Ele fala também que a distância de beta é o triplo da distância de alfa de onde ele está. Então, de P a alfa, você não sabe, mas você sabe que de P a beta é o triplo. Então, eu vou chamar aqui de x e aqui 3x. Ele fala também que esse ângulo APB vale 120 graus. Então, vamos lá desenvolver o cálculo. Observa que com os dados você tem 3 lados e um ângulo de referência. Isso te leva a pensar em lei dos cossenos. O lado oposto ao ângulo é 10 raiz de 13. Então, você começa a fórmula com ele. 10 raiz de 13 ao quadrado é igual aos outros dois lados ao quadrado. x ao quadrado mais 3x ao quadrado menos 2 vezes um lado, que é x, vezes o outro, que é 3x, vezes o cosseno de 120. 10 ao quadrado é 100, raiz com o quadrado é 13, é igual a x ao quadrado mais 9x ao quadrado menos 2 vezes 3, 6x ao quadrado, vezes o cosseno de 120. Nós já fizemos esse cosseno de 120 outras vezes. Cosseno de 120 é a mesma coisa que menos 1 meio, certo? 100 vezes 13 vai dar 1.300. Isso é igual a x mais 9x, tem 10x ao quadrado. Simplificando esse 2 com esse 3, você vai ficar com 3. Menos com menos é mais, então deu 3x ao quadrado. Então, você tem que 10 mais 3 dá 13x ao quadrado. Isso é igual a 1.300. Passando o x dividindo, o 13 dividindo vai ficar 1.300 dividido por 13. Logo, você vai ter raiz de 100. Então, essa distância aí que você precisa encontrar vai ser de 10, 10 quilômetros, no caso. Certo? Essa é a resolução do cálculo principal. Ele fala o seguinte para você. Que quer saber o tempo que leva para entregar uma encomenda até beta, de P até beta, sabendo que a velocidade mínima lá é de 50 quilômetros por hora. Então, como que a gente vai desenvolver esse cálculo assim? Velocidade é igual à distância dividido pelo tempo. Ele fala que a velocidade permitida nesse trecho é só de 50 quilômetros por hora. O espaço percorrido vai ser o seguinte. que se é de beta até alfa, de beta até alfa, você vai ter aqui, desculpa, de P até beta é 3x. Você acabou de descobrir que o x vale 10. Então, a distância percorrida lá vai ser 30, certo? Dividido pelo delta T, ou seja, justamente a pergunta. Quanto tempo ele vai demorar para fazer esse percurso? Então, eu tenho que 50T é igual a 30. T é igual a 30, dividido por 50. T é igual a 3 quintos de hora. Só que o ideal é você entregar isso aí em minutos, já que não está dando horas inteiras. Então, como que a gente vai fazer isso? Use uma regra de 3. 1 hora, 60 minutos. Então, 3 quintos de hora vai me dar quantos minutos? Simples, é isso. x é igual a 60 vezes 3 quintos. 60 dividido por 5 dá 12. E 12 vezes 3 é igual a 36 minutos. Esse é o tempo que o caminhão vai demorar para percorrer de P até beta. 36 minutos. Ok? Obrigada. E aí E aí E aí